o salve salve galera raiz gamer trazendo mais um vídeo aqui para você seguinte nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo apresentando download aí de um mod de áudio para o gps esse é totalmente voltado para os moriçoqueiro os motorista de mula é mano é bem zoeira parada é para quem não sabe o ets 2 nas últimas atualizações aí foi adicionado a opção de áudio do gps né você vê aqui na opção som aí você escolhe aqui ó se ativa que ativar navegação por voz e aqui tem as opções já dentro do game tem a opção que br ali do português brasileiro fernanda e o gabriel só que esse mod que eu estou trazendo apresentando esse aqui o português brasil a brasileirado tá você vai selecionar ele aqui nessa barra você controla o volume e aqui vamos dar um pré visualizar aqui para vocês verem você saiu da rota com essa muriçoca enferrujada seu zé mané ai meu jesus essa muriçoca vai desmontar tá na hora de acelerar essa belezura fique na direita fique na esquerda na rotatória de maluco saia na última saída não fique tonto fique na esquerda estou avisando vai devagar mas não fique comidinho fique na direita na rotatória de doido jogue para a primeira saída na rodela doida logo à frente saia na quinta saída vai em frente presta atenção com essa muriçoca ai meu jesus essa muriçoca vai desmontar pois bem aqui ele mostra alguns sons mas dentro do jogo tem outros quando você erra a rota por exemplo é quando liga o caminhão ali tal é o seguinte eu vou dar um corte no vídeo aqui tá eu vou rodar um pouco é aí no mapa para vocês verem os áudios alguns dos altos mas o ideal é vocês baixarem tá testando baixa basta baixar fazer o download ativar ele com mais prioridade você vem aqui na opção sons é ativa navegação por voz né se o seu não tiver ativado e vem aqui escolhe o português brasil a brasila irado aqui tá ok então espero que vocês tenham curtido mais esse mod aí galera um vídeo rapidão mesmo só para trazer o download desse mod de som espero que vocês gostem vou dar um corte no vídeo aqui agora para a parte lá para dentro do game para a gente ver de qual é então valeu é nóis risegamer tamo é nóis risegamer tamo um novo caminho. Um novo caminho. E aí, meu Jesus. Essa muriçoca vai desmontar. Vá em frente. Presta atenção com essa muriçoca. Pesquisando um novo caminho. Errou! Procurando o caminho. Hum. Pesquisando um novo caminho. Pesquisando um novo caminho. Pesquisando um 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 caminho. Vamos lá. 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 Vamos lá.